Salve, salve rapaziada, salve, salve povo do Palmeiras MVVC, estou aqui para dar uma nota de esclarecimento Vocês já ouviram minha voz? Vocês lembram da minha voz? Continua a mesma, mas meus cabelos, quanta diferença É, realmente, eu ontem soltei um áudio num grupo de amigos, de administradores do grupo no WhatsApp E esse áudio viralizou, viralizou ao ponto de chegar em alguns youtubers, em alguns canais do Palmeiras E até na diretoria do Palmeiras, onde eu falava o seguinte Não sei se é verdade, porém, um amigo meu me disse que o Luxemburgo está muito próximo do Palmeiras Se isso acontecer ou não acontecer, não é culpa minha Isso foi um amigo meu, que é conselheiro do Palmeiras, que falou Não posso revelar o nome, porque se eu revelar e nunca mais me fala nada Ele já falou várias coisas que realmente aconteceram Eu sei que esse áudio que eu falei sobre a viagem para o Uruguai Caso, mesmo se o Palmeiras ganhar, mas não apresentar um bom futebol O Eduardo Batista já volta demitido, porque o contato com o Luxemburgo já foi feito há muito tempo Pediram até para ele não se empregar, ficar de stand-by Porque a primeira oportunidade iriam demitir o Eduardo Batista Foi isso que eu falei no áudio Mas eu não sei se isso realmente vai acontecer Enfim, estou aqui para esclarecer que o que eu falo sempre procuro dizer a verdade nos grupos Mesmo porque eu não falei nos grupos, eu falei num grupo separado Mas esse vídeo saiu do grupo separado e foi parar por aí, em todos os lugares Vocês já devem ter ouvido, quem está assistindo esse vídeo provavelmente já ouviu esse áudio que eu estou dizendo Mas eu quero esclarecer que se isso não acontecer a culpa não é minha Ah, não tem a fonte forte, não sei o que tem E a culpa não é da pessoa que me falou também Existem muitas pessoas atrás disso Mas o nome do Luxemburgo é forte sim Lá dentro do Palmeiras Porém, se vai acontecer ou não, é outra história Eu só estou vindo aqui para esclarecer esse fato Esse é um dos fatos É sobre o meu áudio ter ido para outro canal Onde nós temos o nosso canal, que aqui eu gosto de falar do meu jeito Procuro sempre falar um português correto Porém, a linguagem de um torcedor palmeirense fanático Onde meu pai me ensinou a ser fanático Meu pai que viu o Palmeiras ser campeão mundial em 51 Quem quiser conhecer a minha história, me procure, por favor E a história do meu pai Meu nome é Emerson, em homenagem a um Emerson Leão Para começar a minha história é aí Mas enfim, vai muito mais além disso Outro fato Fato 2 Eu quero que os torcedores do Santos, do Corinthians e do São Paulo Vão se foder Tá? Podem entrar no canal Podem comentar o que vocês quiserem Isso é bom para nós, seus idiotas Seus imbecis Suas amebas Podem comentar Fiquem à vontade Isso para nós é um alento Porque quanto mais vocês comentam É sinal que a gente está incomodando Seus bandos de trouxa Tá? Comenta mesmo Cambada de idiota Vamos que vamos que o show não pode parar Tchau 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 Tchau